salve salve galera linda aí do meu canal é isso aí gente estou de volta aqui mostrando mais um vídeo belíssimo aqui com essa chuva maravilhosa que novamente voltou a cair aqui na nossa cidade estou aqui no fundo do meu quintal filmando aqui a chuvinha caindo essa linda aqui ó essas lindas mangas maravilhosas essa bica derramando água aqui em cima da caixa aliás dentro da caixa e é isso aí gente aqui no fundo do meu quintal tem ali um pé de de tangerina esse lindo pé de manga também tem um saco de boxe ali onde eu gosto de fazer os meus treinamentos de vez em quando ali ao fundo tem alguns tours da reforma do banheiro que ainda não deu tempo de tirar mas é isso aí gente olha só que maravilha o objetivo é mostrar a chuva que cai não estou podendo sair aqui porque eu vou molhar mas por aqui dá para vocês verem realmente a chuvinha caindo e o pé de manga fica feliz aí que de certa forma eu vou ficar feliz ainda mais porque essas mangas que estão aí prestes a amadurecer depois dessas chuvas aí são lindas mangas olha só olha só que tem sido com uma manga 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 em vujo gente é isso aí ver se eu consigo mostrar um pouquinho do céu essa aqui é a caixa onde está realmente caindo a água é isso aí gente olha só tá quase cheia já show de bola mostrar o céu para vocês aqui para ver como está fechadinho hoje com certeza nessa tarde vai cair muita água ainda até por volta aí da noite e é isso aí é uma maravilha as pessoas que plantaram já milho feijão plantaram as sementes milho e feijão nas terras também devem estar muito felizes porque já tinha nascido e aí com essa chuva agora precisa realmente crescer para seguir o seu processo aí natural para florescer e dar frutos é isso aí mostrar todinho aqui no pé de manga o pé de tanja é isso aí galera é isso aí de bola e hoje eu vou começar um pouco desse lado aqui gente ok agora vou mostrar um pouquinho da rua pra ver como como está pra ver se já tem enxurrada correndo aí a nossa rua olha aí que maravilha opa, já está até molhando aqui meu celular, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a enxurrada que já está passando aqui olha aí gente a água está alvinha porque essa rua foi calçada recentemente está completamente maravilhosa, tinha muitos buracos mas agora está realmente maravilhosa com a pavimentação aí perfeita agora dá pra sair tranquilamente em dias de chuvas ou de sol e é isso aí olha só que maravilha aí ao lado do do vizinho tem um lindo pé de coco olhando ali para o céu ainda tem algumas nuvens algum pedaço do céu aberto mas o tempo está bonito, viu é isso aí galera você chegar nesse vídeo não esqueça de deixar o seu joinha se inscreva se não é inscrito e vamos que vamos olha só que lindo eita maravilha olha a laguinha correndo gente agora está dando para visualizar melhor olha só alvinha, alvinha, alvinha porque ela está correndo em cima das pedrinhas show de bola é isso aí e aí Obrigado.